Esse grande prêmio da Hungria tem pelo menos quatro pontos de interesse muito relevantes. O primeiro, Sérgio Pérez, que pelo visto está com a cabeça na guilhotina dentro da equipe Red Bull. O segundo é correlacionado, Daniel Ricciardo, que vai fazer a sua estreia na Alfa Tauri, ou melhor, sua reestreia na Alfa Tauri, já que ele, quando se formava como piloto de Fórmula 1, correu por essa equipe na época chamada Toro Rosso. O terceiro ponto é a McLaren, que vai enfrentar sua prova de fogo num circuito de baixa velocidade, depois de brilhar em dois circuitos velozes. E o quarto ponto é o Qualify, que agora vai obedecer a uma nova metodologia. Claro, não se pode deixar de falar no Max Verstappen, que é o grande favorito, como sempre. Se ele vencer neste domingo, vai ser a nona vitória dele neste ano, a sétima seguida. Mais do que isso, vai transformar a Red Bull na recordista absoluta em vitórias seguidas. Ela vai chegar a 12. No momento, ela está empatada com a McLaren, que estabeleceu esse recorde de 11 vitórias em sequência nos idos de 1988, ainda com Ayrton Senna e Alan Proch. Mas o foco vai estar principalmente nesses quatro aspectos que a gente já destacou. Primeiro, o Sérgio Pérez. O mexicano está num momento muito, muito importante da carreira dele. Há cinco corridas, ele não chega ao Q3. Sempre tem largado fora dos dez primeiros. E largar fora dos dez primeiros nessa corrida, nessa pista, uma pista de ultrapassagens difíceis, pode ser muito, muito negativo para ele. E a maior ameaça ao Pérez é exatamente o segundo tema da nossa lista. Daniel Ricciardo voltando à Fórmula 1. Voltando ao ecossistema da Red Bull, ele que vai substituir o holandês Nick De Vries na Alfa Tau. Sem dúvida, é o pior carro do grid. Mas qualquer coisa que ele faça nesse carro vai deixá-lo numa posição muito confortável. E ele já falou, o Christian Horner já admitiu, que o objetivo dele é, em 2024, estar guiando de novo um Red Bull. Se ele fizer uma boa corrida, ele vai estar um passo mais próximo desse objetivo. O terceiro tema, McLaren. McLaren brilhou na Áustria, McLaren brilhou em Silverstone. Realmente, dois resultados inesperados para uma equipe que vinha num ano fraco. Essa evolução é resultado de um upgrade que começou na Áustria, primeiro só com o Lando Norris. Quando chegaram em Silverstone, tanto o Lando Norris quanto o Oscar Piastri tinham esse upgrade completo. Além dele, o Norris ainda tinha uma asa dianteira que o Oscar Piastri deve ter nesse fim de semana também. Só que Áustria e Silverstone são circuitos de alta velocidade. E a própria McLaren reconhece que nos circuitos de alta, ela tem uma eficiência que não se repete nos circuitos de baixa. E o Garurim, amigos, vocês conhecem bem, é um circuito de baixa velocidade. Curvas de alta aí, na verdade, nem são curvas. São feitas de pé no fundo. A 4 e a 10. Então, não conta. O resto é curva lenta. Vamos ver como a McLaren se vira nas curvas lentas. E o quarto tema é o Qualify. Vai ser uma primeira experiência que vai se repetir também em Monza. Pode ser que venha a ser adotado no ano que vem. Consta do seguinte. Todos os carros no Q1 vão ter que usar o pneu duro. No Q2, o pneu médio. No Q3, o pneu macio. O que isso muda? Para os engenheiros, praticamente nada. Segundo o Joclear, um dos principais engenheiros da Ferrari, isso não muda muita coisa no trabalho de fim de semana. Isso porque todas as equipes buscam um acerto que seja eficiente tanto no Qualify quanto na corrida. Já que depois do Qualify, as regulagens não podem ser mudadas. Então, eles têm que ter um acerto que funcione bem com os pneus macios, que são usados no Qualify. E com os pneus médios e duros, que normalmente são usados durante a corrida. Então, isso não muda muita coisa no que tange às equipes. Mas muda principalmente para a imagem da Fórmula 1. É mais uma tentativa de mostrar que ela se incomoda, sim, com a redução da sua pegada de carbono. Que ela também tem o meio ambiente entre as suas preocupações. Os pneus que vão ser usados nesse fim de semana são o C5, que é o macio, o C4, que é o médio, e o C3, que é o duro. Eles são um ponto mais macios, portanto, um ponto mais aderente, do que os usados no ano passado. No ano passado, a corrida chegou a ter até três paradas, mas a média foi de duas paradas, com possibilidade de apenas uma. Foi o caso para os carros da Alpine, com o Fernando Alonso e o Esteban Ocon. Dessa vez, vocês vão ver que vai ser muito mais difícil um carro completar todas as 70 voltas com apenas uma troca. Isso por quê? Porque os pneus são um ponto mais macios, portanto, um ponto menos duráveis, do que os usados no ano passado, que foram o C2, o C3 e o C4. E as características da pista exigem mais dos pneus traseiros do que dos dianteiros, principalmente do pneu esquerdo traseiro. Com essa tendência, o carro que sai de frente vai ganhar um pouco mais de equilíbrio. Pode ser bom, sabe para quem? Para a McLaren, que tem esse problema. Vamos ver como ela se sai e como os desgastes vão afetar a corrida de cada equipe nesse fim de semana. Mas o que pode complicar para as equipes, para os engenheiros, é exatamente o clima. Segundo a previsão do The Weather Channel, na sexta-feira a possibilidade de chuva é enorme, 80%. No sábado cai bastante, 24%. Já no domingo vamos ter um dia ensolarado, com apenas 17% de chance de chuva. Isso significa maior esforço para os pneus durante a corrida. E vai ser poucas as chances de se testar a durabilidade dos pneus em temperatura mais alta até a hora da corrida. E por falar em hora, aqui estão todos os horários das atividades de pista desse fim de semana. O primeiro treino livre, no nosso horário, sexta-feira, às 8h30 da manhã. Segundo treino livre, ao meio-dia. No sábado, terceiro treino, às 7h30 da manhã. Depois, o Qualify, às 11h, e a corrida começando às 10h. As nossas lives vão ser sexta-feira, às 8h da noite, com análise do primeiro dia de treinos do Grande Prêmio. No sábado, a gente entra com a nossa live tradicional, às 10h da manhã. É a última chance de deixar seu palpite no bolão do litro. Acompanhamos juntos o Qualify, e depois temos também as nossas perguntas e respostas. No domingo, eu entro no ar, às 9h da manhã, com o aquecimento da corrida, quando a gente vai falar de todas as possibilidades, das melhores estratégias. Enfim, fazer uma preparação para essa corrida, que vai ser a 11ª etapa do campeonato. Exatamente a metade das 22 corridas previstas para esse ano. Um bom fim de semana para vocês todos. Nos encontramos nesta sexta-feira, às 8h da noite, aqui nesse mesmo canal. Não deixe de dar seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, e também de falar sobre ele a seus amigos. Muito obrigado pelo apoio. A gente se vê amanhã.